E aí, mano, vídeo de Uno agora com o bagulho do coelho. Vambora. Ô, bagulho do coelho. Ih, já virou pra mim, hein? Viu pra você? Ô, pra você, pra mim, pra você, pra mim, eu e você, somos interligados, interligados. Saiu com uma mão aqui. Não tinha parado pra pensar, mas sai o mesmo tamanho do meu palco. Saiu com uma mão boa? Ih, pulou o Drizzy, pulou o Drizzy. Aí é foda. Mas já, velho? Tá foda aí, ô, macaco. Agora tá uma música de Velho Oeste aqui, tá? É, a minha também tá. A minha também tá. De piano, de pianinho, de pianinho? Não, não, não. O meu tá uma violinha assim, ó. Ah, não, a minha é pianinho, pianinho show, de bar, de saloon. Eu sei, eu sei. O meu tá um que-le-lê, o meu tá um que-le-lê. É, não, o meu é um bluzinho, não é essa daí, não, Patife. Ó. Ih, ó, esse era o chão que eu ia ganhar ali, né? Tadinho dele. Isso bem que esse jogo vai ganhar o bote de trilha sonora. Tava achando que ia ganhar, eu dava pra ver no olho dele. Ei. Zafia, macaco, zafia, macaco. Zafia, zafia, macaco. Zafia, macaco. Ele vai se fuder de qualquer maneira. Zafia, macaco, zafia, macaco. Não, ele vai se fuder, ele vai se fuder. Não tem, é, o olho é bugado. Ele pensou que ia ganhar no vídeo dele, aí tava tudo feliz. Ah, isso vai acontecer. Calma aí que eu tô com a estratégia nova aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vamos conseguir. Mano, desculpa, velho. Eu vacilei. Ah, macaca, aí é mais ruim, né? Aí o macaco, arrasta o borrachudo aí, gravando o dele e cagando pro vídeo dos amigos. Você não me acusa de borrachices, mano. Borrachices. Não, eu tava lembrando do moleque lá na pré-estreia do filme lá do Castanha, que o moleque falou, ô, mano, você não ganha no Uno, não, velho? Eu já ganhei um monte, tá ligado? O moleque me deu o maior esporrão. Ô, mano, você não ganha, não, velho? É, me deu o maior esporrão lá na pré-estreia, mano. E agora? Mano, é que é madalho que agora todo mundo que vem conversar com a gente, pelo menos todo mundo que encontra agora, vem falar de Uno. É, pode consul... São todos, ô, e o Uno, maneiro, né? Opa, e o Rainbow Six, não, não. O Uno, maneiro. Mano, a gente é... Tripular o meu ovo, o negócio é Uno. Os mestres do Uno do Brasil, querido. Os mestres do Uno. Ah, como eu falo isso em sua babaca, mas a gente que criou o Multifayscan no Uno, como eu falo isso em sua babaca, é que nós somos influenciadores. Não, 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 eu tô concentrado aqui, tô concentrado aqui. Aqui, então toma mais dois, então toma mais dois, eu já joguei mais dois, toma mais dois, aí, ó. Eita, Drizzi, não são mais quatro, vai, babidinho, engole, 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 filhão. Vai, macaco, vai, macaco, mandou aquele mais dois, gostoso, eu já peguei, já remati o mais dois para o Drizzi. Por que que eu não posso? Tenta essa carta, não posso rebater? Rebateu pra mim. Ah, não, foi, rebateu, rebateu. Gente, mas é muito coelho na tela aí, eu tava ficando... Calma, 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 patife. Opa, meu, tem um mais dois no patife. Nossa, tá difícil, tá difícil. É mine, é mine, é mine, é minuto. Foi para o Drizzi. Inverteu, 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 não tem o cara. Deixa eu pegar mesmo, assim, beleza, valeu, falou. Ó, mano, foi mal, macaco, mas eu não tenho outro. Vê as cartas dele, macaco, vê as cartas dele, macaco. Eu vou ter que ver, né, não tem outro escolha. Cara, é boa. Duas amarelas e uma verde, ele tem um é dois. Duas amarelas e uma verde, uma é mais dois, boa. Tira do amarelo, então, tira do amarelo, então. Fala tu, vai lá, macaco. Vai lá, macaco. Ó, eu vou fazer um teste aqui, querido, seja o que Deus quiser. Ah, mano, eu vou comprar cinco, entendeu? Vê o que eu tô... A gente tem chance de dar um... Olha, olha. Põe mais, põe mais, põe mais. Mais dois, põe mais, põe mais, põe mais. É tipo um mais dois, tá bom. Tiramos da berola, tiramos da berolinha ali. Ah, macaco, pode ir de novo, macaco, sei que você consegue. Eu vou passar pra você de novo aí, Drizzy. É com você, querido. Não, mas eu quero que você fode ele assim, ó. Ih, assim? Assim, 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 ó. Que cor ele não tem? Eu não sei, você aqui vê as cartas dele, porra. Vermeiro ele não tem. E verde, eu tenho? O balde se uniu. Ó, agora que eu vi que no canto a gente mantém um papel higiênico e uns em topo de cima. É, é. Tem vários. E é um papel higiênico rosa. É, aquele primavera, mano. Eu minto com rosinha, sorosa, com torrinha. Aquela é uma lixa. Tá ligado, seu cútero, seu cútero, seu cútero, uma rosadinha. Ó, verde, verde, eu não lembro se ele tinha uma ou duas. Ele tinha uma, era uma verde e duas amarelas. Era uma verde e duas amarelas. Ó, já gastou a verde, já gastou a verde. Agora eu mantém verde aí. Tem certeza que ele não tem mais verde? Eu não tenho certeza de nada. Tem mais dois, Matado? Tem mais dois? Não, mais dois não tem. Então vamos ver se ele vai ganhar no vídeo dele ou não. Tem certeza que ele não tem mais verde, mano? Boa carro, garoto. Ah, um pode ser nenhum. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Deus do céu, velho. Eu ainda acho que o patinho pra ganhar depois de ter comprado 25 cartas. Não dá, não tem como. A minha mão tá uma bosta. Eu tenho 25 cartas da mesma cor aqui. Bom, eu pelo menos já consigo ver as minhas cartas espalhadas. Não tá mais stack. Nossa, quando stack a cart é muito triste, né, mano? Nossa, eu adoro stack, touchback, mano. Quando dá stack, muito gostoso. Eu agora tenho todas as cores, então eu tô tranquilo, tô safe. É, eu tô tentando jogar sabiamente aqui, mas tá difícil porque minhas cartas não ajudam. E eu tô ouvindo o Ula Ula de novo. Caramba, o Ula Ula de novo. Tem azul, mano. Você que pensa, filha. Você que pensa. Eu tenho tudo o que eu preciso para acabar com a sua vida. Trazou a vida, então. Eita porra. Mas vocês não sabiam que tinha vermelhas, né? Vermelhas. Uma vermelhinha corada? 08, Patifinho. Pode jogar 08 aí, Patifinho. Eu não tenho nem 08, nego. Filho da puta, ele tá acertando só nos números, cagado. Mas é sinal, ele não tem mais verde. Ele não tem verde nem azul. Ele não tem verde nem azul. Tá. Porra, mas aí você joga uma... Eu vou ter que comprar só para o fud dele. Ué, mas eu tenho, nego. Não, eu tenho que comprar só para o fud dele. Não, mas eu joguei o melhor que eu podia. Opa! Trozo-ba! Ah, quer ver que ele vai para mim? Opa! Desconfie, desconfie, sério, para ver o que ele tem. Vai, 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 desconfie. Não, sério, não desconfie, não. Vai, 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 vai. Não, sério. Ah, se fudou que eu paro e quero o bait. Opa! Opa! Puta que merda, era bait, mano. E deu certo. Isso aqui, Driz, não tinha não. Olha o seu, o Patifo está muito entregar. Não, o Driz ainda falou, mano. Eu vou comprar para fud dele, ou seja, eu tenho a carta. É que eu sou burro, né, Stary? É, foi mal. É que você não entendeu o Westworld lá. É que eu não entendi o Westworld, é por isso. Hum, eu vou comprar de novo só para fudê-lo. Será que ele tem verde? Ah, meu Deus. Será que ele tem verde? Será que ele tem verde? Se ele não tiver que comprar fudê-lo, vai. Ah, mano, ele está acertando nos números. Se você não ganhar essa, ele nunca mais ganha nenhuma partida, velho. Vou ver. Ele nunca mais ganha nenhuma partida. Você consegue manter verde, Driz, se eu mudar a cor? Vermelho eu consigo manter, se eu mudar a cor. Você já prepara aí, Driz, não tem verde. Eu sei que é azul, ele não tem. Não sei se ele tem vermelho, porque ele deu um sorrisinho quando você jogou vermelho. Vamos ver a bombinha, vamos ver a bombinha. Eu tive que fazer. Ele não pensava. Explodiu na cara dele. Ele deu um sorrisinho de canto ali, quando você já mudou para vermelho, que, nossa senhora, até o olhinho dele sorriu. Então, vamos manter azul. Vamos manter azul, vamos manter azul. Vamos aí, nego. Os caras estão fudas, os caras estão fudas. Manda, manda um... Ih, Driz, vamos... Boa, é, foi legal. Ih, vai lá. Entra em campo, coelhinho da velocidade, contra o nanoteipo. Peraí. O macaco é velho, né? Bora, 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 bora. Nossa, essa hora é que tem que concentrar muito, mano. Opa. Opa. Mantém azul, mantém azul, mantém azul. Olha, delicinha, de verde, gostoso. Nossa, eu cliquei na cara de errado por causa do coelhinho. Mantenha azul, mantém azul, mantém azul. Opa, vai comendo, vai comendo mais uma. Vai comendo mais uma. Aí, ó. Agora você tem perdido, meu querido. Opa. Vamos ver se ele tem mais verde. Não, não vai ver, fodei. Ele que mudou para verde, ele tem verde, mano. Então vai, Driz. Vai comendo mais verde, velho. Ai, caralho, você tem a fuder. Vai comendo mais verde, vai comendo mais verde. Vai comendo mais verde, vai comendo mais verde. Que porra, porra, porra. Meu Deus, mano. Sejam bem-vindos a mais um Uno, o Filme, queridos. Tá foda, velho. Filmezinho, tá na sua mão, nego. Vai, 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 vai. Ah, vai se fuder. Aqui, ó, queria me fuder. É ruim, ó, ó, ó. Chupa. Pior que o Macaculha está jogando de novo, hein, Pati. Imagina, ia 16 nele, mano. Não é não, não tinha mais, caralho. Vai jogar também, só vou deixar o Macaculha. Vai, Macaculha. Ai, meu Deus. Eu estou mó triste. Eu não esperava essa também. Mano, eu nem preciso ganhar mais nessa, velho. Ó, o Macacão já, ó, fez o Master. Já fez o título do vídeo. Ah, não importa. Mas eu levantei e eu cortei. O seu foi duraço, o meu foi meia-bomba, aquele meio borrachudo que tem que empurrar pra dentro com o dedão. Caralho, essa descrição foi muito exata. Dona Lúcia, a gente está falando de um tipo de doces. De linguiça, de linguiça. Aquele chup-chup, né, chup-chup. Literalmente, né, de linguiça. De doce de leite. Opa, Tiff, vai com calma aí, rapaz. Macaco, vamos pular você aí. Ó, esterinho. Não, tem que pular, tem que pular. Opa, eu só tenho mais uma, mas é isso. O cara só me foge. Matei vermelho, matei vermelho, matei vermelho. Ele não tem amarelo. Ó. É, ele não tem amarelo, ó. Ele tem que passar mais fácil, ele tinha vermelho. Aí o filho falou, não, só tenho mais uma, mas é isso. Tiff, me desculpa, tá bom, querida, mas eu tenho que arrebatar. Ai, meu Deus do céu. Ih, caralho. Tiff, vai pra 25 cards de novo. Meu Deus do céu. Lembra que o estéreo está com duas. Tem que brecar o menino. Tem que tirar o vermelho, tem que tirar o vermelho. Tem que tirar o vermelho? Fodeu, porque vai pra ele agora. Ele vai mandar o... E agora? Será que eu tenho amarelo? Será que eu tenho uma carta mais quatro? Será que eu tenho vermelho? Será que eu tenho azul? Ele não tem amarelo. O que será que eu tenho? O que será que eu tenho? O que mais eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Um oito? Cinco, cinco. Cinco, é, cinco vai. Será que ele está melando? Ah, melandinho de bom. Eu sei quando ele vai ganhar. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou amando. Ih, o coelhinho. O coelhinho. Oh. Pensa rápido. Pensa rápido. Vem, vem. Pensa rápido. Pensa rápido. Pensa rápido. Pensa rápido. Pensa rápido. Pensa rápido. Ih, comprou, 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 comprou. Compre. Esse foi o famoso coito interrompido. Ai, meu Deus do céu, mano. Não, Patife, não, Patife, não. Vai, Patife, vai, Patife. Vai, Patife. Vai, Patife. Ele está com sete cartas, mano. Manda ele tomar no cu também. Aí, chupa aí o otário. Chupa aí, otário. Tá bom, deve até... Meu Deus, meu Deus. Opa, voltou pra mim, voltou pra mim. Voltou pra mim e eu tenho que comprar. Ó, azul ele não tem, né? Azul ele não tem, azul ele não tem. Opa, não tem azul? Então olha aqui que eu não tenho. Não tem amarelo, não tem amarelo aí. Opa, boa, Patife. Boa, Patife. Patife não tem amarelo também. Voltou na calma, voltou na calma, voltou na calma. Ele não tem azul, né? Ele não tem amarelo. Ele não tem azul, ele não tem azul, ele não tem azul. Só manter, só manter, macaco. Eu não consigo, querido. Verde ele tem? Tem, tem. Verde tem. Eu vou arriscar. Pô, macaco, mas tu me deixa perdido, né? Deixa na direção certa aí o negócio. Legal, muito obrigado, Patife. Agora a gente manda verde pra ele pra ver se ele tem. Sim, mas aí não dá, macaco. É amarelo que ele não tem, macaco. Vai, amarelo que ele não tem. Fuso, querido, perdão. É amarelo que ele não tem, vai. Só manter. Ele não tem amarelo? Só se ele comprou agora, mas se tiver uma só, vai. Bom, vamos ver se ele tem amarelo então. Pô, não tô jogando, caralho. Vai, Patife, é tu. Ah, vamos aí, vamos ver o que vai acontecer. Ó aqui pra quem vai, ó. Ó eu soprando a carta pra você, ó. Ih, três. Três, dois. Eita. Chupa, 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 chupa. Chupa, 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 chupa. Tava aí cantando vitórias. É, mas vai ficar sem jogar de novo. Nossa, já faz quatro jogadas que eu não jogo. Eu não cantei vitória não, só cantei atirada de vitória até agora. Nenhuma vez cantei vitória. Vai, Patife, a gente confia. Foi só o coito interrompido. A gente confia que você vai chegar em 30 cartas. Vamos lá, Potof. Como é que o Patife não tem amarelo com 20 cartas, mano? Ih, ó, ele guardou. Ele guardou. Eu tô com medo do Patife aí. É, um escudinho, um escudinho. Tô com medo do Patife aí. E aí, meu parça. E aí, meu parça. Então, a tua teoria que eu não tinha amarelo tava aí equivocada. Eu falei, eu tenho uma só. E você tá olhando pro teu baralho e tá falando, puta, ele tá certo. Eu tenho uma só. Será? Será, meu parça? Opa, olha aqui, ó. Opa. E agora, parceiro? E agora, parceiro? Olha pra mim que eu tô olhando pra você. Ih, vai rebater pro macaco. Macaco, macaco, macaco. De novo. Caiu, macaco, eu tenho mais dois ou favelado? É, não tem. Ele não tem, ele não tem, ele não tem. Manter amarelo que é o último amarelo dele e foi embora. Hum, será que você tá certo? Ou pode ser que você tá errado? Não tenho. Ele tem azul ou verde, Drizzy? Não sei, eu sei que amarelo é ruim. Pode manter azul, pode manter azul. Ele não tinha agora. Ele pode ter comprado. Ah, não tem não. Ah, vai lá pra descarta lá, otário. Aqui, ó, Drizzy, pra você, ó. Obrigado, viu, sério? Eu nunca vi um cara enfiando uma grama no próprio cu, mas vamos aí. Opa, vai te ver mudando de novo. E agora ele já deve ter azul, né? Ele não tem amarelo, macaco, confia. Não, não tem não. Ó, eu tenho todas, mas aqui, ó. Pronto. Não tem azul, não tem azul. Não tem azul e nem amarelo. Vamos ver, vamos ver se ele tem ou não, azul, vai. Vem, Mati. Nossa, como eu sou otário. Por quê? Por eu comprar uma cartinha? Tá aí, velho. Não tem azul, não tem azul. Então compra mais uma aí, otário. Mas vou comprar mais uma cartinha? Ou outra? Opa, mas o Drizzy não joga? Azul, 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 azul. Não tenho não. O que você tem, macaco, de número azul aí? Eu não tenho nenhum azul, velho. Puta, macaco, aí tu me foge. Tu me perdoa, querido. É foda. Oh, Ramana, eu peço perdão mesmo, eu não tenho azul. Mas a gente dá um jeito, né, querido? Compra mais uma azul, azarotado. Opa! Aqui, ó. Caraca, esse ali tá muito abençoado hoje, mano. Ah, mas aí é só a gente manter azul que vai ter que comprar de novo, querido. Ele tá muito abençoado, velho. E eu não. Macaco, você fica indo na onda dos caras. É só manter o que você comprar. É quem grita mais ali, ó. Ó o outro com seis cartinhas só. É, tá indo na onda do cara aí. Ô, macaco, eu moro em tu agora aí. É, vacilão aí, tu, macaco. Aí, eu já vou tomar no cu aqui já. Aí, tá vendo? Mantém, Drizzy. Não se preocupa mais comigo, macaco. Pode manter o azul e vai na vida. Não tem que eu consigo virar pro azul. Não, não, não joga. Não, já vou virar aqui, já vou virar aqui pra tu. Tá, beleza. Eu não tenho azul. Eu não tenho azul porque eu não tenho azul. Então, se não vier azul, só mantém. Se não vier azul, só mantém. Compre até vir azul. Ah, compra e segura. Compre e segura. Se é que vier não for azul, só mantém no baralho que eu passo pra ele. Então, eu tô tendo que comprar, porque eu tô tendo que comprar, velho. Mas agora, eu vou escolher uma cor diferente, mano. Azul. Eu tô com a alma de vermelho. Ai, macaco, eu não brinca com meus sentimentos assim, meu Deus. Eu fiquei preocupado também. Cara, ele tá muito abençoado hoje, mano. É porque o jogo tá reconhecendo que vocês estão querendo me prejudicar. Não, o jogo tá... Não sei como que sai, ele não ganhou, mano. Aquela hora, ele tinha todos os números. O jogo faz ele comprar uma carta só. Se ele não ganhar, ele é o pior jogador de uno da história. Ah, é. Aí, agora vem. Agora vem. Aí, ó. Comprou duas cartinhas. Para, sério. Tá usando um hack, tá usando um script. Enquanto isso, ó. Mano, vocês estão deixando o Drizzy ganhar, mano. Mano, oito e nove, velho. Tá com o dobro de carta. Mas não importa, mano. Você fica aí falando na cabeça dos caras, velho. Ih, tá ficando mad. Tá ficando mad. Nunca mais volta nesse teste. E não tem vermelho também. E aí, fudeu. Acabar com essa graça, hein. Uma bomba para o Patife, velho. A bomba não é minha, não, nego. Ih, essa pica agora é duas fira. Essa pica não é minha também, não. Nem minha. Olha, ele tem amarelo. Ele não tem azul nem vermelho. Ele não tem azul nem vermelho. Cinco, Patife. Cinco, cinco. Cinco ou levanta. Cinco ou levanta. Porra, aí você me fode. É o que dá, nego. Não tem o que fazer, não. Aí você me fode. Ele tem amarelo pra caralho. Tem que jogar azul e vermelho, mano. Tem que jogar azul e vermelho, mano. Nossa, obrigado, macaco. É tu aí. 13. Não, vamos mais uma aí. Só para eu já sei jogar mais uma cartinha. Ih, caralho. Ah, explodiu a bomba no macaco. Só mantém, Patife. Só mantém, Patife. Azul e vermelho, né? Eita porra. Azulzinho, vai, show. Eu disputava, eu disputava, eu disputava. Então, disputa aí, querido. Disputa aí, então. Eita porra. Eu disputava, eu disputava. Eu vou disputar. Ih, ele tinha. Ele tinha. Opa, Patife. Salvou os dois ao mesmo tempo. Patife, você tiver deixado o amarelo e a oito pra ele, mano. Raguei. Ah, é. Ah, vamos focar no Patife agora. Esquece o Stéphus, vai. Fica no Patife, macaco. Nossa, eu não vi que era eu jogando. Começou, emocionou. Stéphus já era, Stéphus já era. Vamos agitar essa cor, mano. Foda-se. Ô, macaco é mais de mil. Eu não vi que era eu jogando. Eu tomei no cu já. Patife não tem azul, Patife não tem azul. Agora é com o meu quando o Patife é azul. Eu to aí com sete cartas aí, mas você tá com menos, velho. Não, você não devia ter sido bocadura comigo. Bocadura. 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 Olha como eu vou. Olha que o macaco vai, vinte cartas. Vai, macaco. Vai, macaco. Mete o boquetão. Mete o boquetão no Patife. Eita, porra. E caralho. Eu mudo. Opa, alguém não tem amarelo, hein? Virou o jogo. Para de focar em mim, se você é da putu. Ele tá com quatro, ele tá com cinco. Levanta alguém aí pra ser da hora, vai. Vai, levanta aí, macaco. Não, macaco. Não, macaco. Com medo do Patife. Vai me fuder aqui os caras ganhando o jogo. Opa, não tem verde, princesão. Mas você é um preocupado comigo, eu não vou ganhar essa porra não, querido. Agora eu tenho tudo, velho. Tem tudo? Tem tudo. Agora eu tenho tudo. Eu quero um azul. Eu quero um azul. Vai, macaco. Tenta mudar pra azul ou amarelo aí, macaco. Não tenho. Não tenho como. Não tenho como. Mãe, vamos editar. Vamos editar. Vamos editar então. Vamos editar então. Vamos editar então. Vamos lá, macaco. Saliu, velho. Mantém azul, mantém azul, macaco. Não consigo, querido. Compre e mantém. O que eu consigo é fazer isso aqui, ó. Tá bom também. Duas cartinhas, melhor do que comprar no monte. É melhor do que comprar no monte. Ué, macaco, tenta fuder mais aí. Mudar pra azul agora, não sei. Ih, eu não consigo não, mano. Você me deixou uma opção só. Não consigo não. Vocês não tem amarelo, hein? Ah, acabou de... Eu vou te comprar mais aí. Compra mais aí, otário, otarão. Otarão. Otário. Vamos ver quem vai comprar mais aí, então. Opa, vamos ver, porque eu não vou. E aí? Não vai jogar também, otário? Ah, tudo bem. Falou que não vai jogar e que é otário, mano. E agora? Joga aí, joga aí, joga aí. Vamos ver se você tem vermelho também. Não, tem que ter vermelho. Olha, não tem vermelho, não tem vermelho. O que é que ele vai comprar vermelho? Escuta, macaco, só pra ver a carta, só pra ver a carta, mas escuta, escuta. É, a única chance que eu tenho... Ele tem um, vou mudar, alterar o lado, amarelo. Tá, tá, é amarelo então, só não pode jogar amarelo. Nem alterar o lado. Alterar o lado. É, não alterar o lado pra ele, né? Eu não posso alterar o lado. É, eu não posso alterar o lado. É, eu não posso alterar o lado. Não tenho. Tá bom, vermelho. E vermelho ele não compra, ó. Opa, mas olha aqui. Ele ainda tem outro alterar o lado, que é o amarelo. Eu não vou alterar o lado, só pra não fazer a tua vida. Só pra não te ajudar, na verdade. Será que ele tem um mais dois gostoso? Opa, mas eu tenho, seu macaco. Quem não deve ter, o Drizzy. É, não tem problema não. Tá vendo como é que é, seu otarão? Hum, eu só não quero que você ganhe, meu querido. Porque hoje é só você não ganhar. Ele tem verde, o Drizzy? Ah, agora já não dá mais pra saber. Não sei, não sei. Não sei, quer dizer, aquele amarelo ainda. Ah, eu também não sei mais. Tem aquele amarelo ainda. O amarelo tá lá. Ah, não tem verde. Não tem verde. Olha, mano, se ele não ganhar essa partida, não ganha mais. Azul ele tem? Ele não comprou mais de três cartas. Não tem mais como saber, Patife. Uma das cartas é amarelo. Azul ele não tem. Nem azul, nem verde. Ele tem aquele amarelo do lado. Ele comprou uma carta só, mano. Esse diabo. Ele tá abençoado hoje, mano. Vamos ver se ele tá muito abençoado. Não, aí não tem como, né, macaco? Não, quando Jesus te toca, meu querido, é sucesso. Matezul, Matezul, Matezul. Olha o Patife lá, mano. Presta atenção. Não, o Patife pode ganhar, que não pode você, querido. Não, o que não pode ganhar? Como pode ganhar? Vai, macaco. Deixa eu alterar o lado, mano. Ah, porra. Ah, esse coelho não vai com a minha cara, não, mano. As duas vezes foi no meu... Também peguei duas, só. E acabou o seu do Patife também, macaco. Só manter a sua aí que a gente ganha... A gente foge os dois. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Uno. Uno ou Filme. A Giromba agora é outra. Vamos deixar o Parade emocionante, né, vai? Boa, nossa, essa canta é muito boa, mano. Na moral. É, mas vamos fazer essa e vamos deixar mais rápido. Pra não ter errado. Caralho, mano. Não, não, melhor ainda. Vamos fazer essa pra gente pegar essa bomba aí. Não, porque eu tenho pra voltar. Ah, o Maramba, esse aqui, mano. Então vamos ver se ver que ele tem. Ah, virou da puta. Isso aqui é o Maramba. Ah, que desgraçado, mano. Mental. Opa, tipo, enfim. Opa, tipo. Levanta, macaco. Levanta. Levanta o quê, filho? Não tenho nada, não. Não, levanta a cadeira aí pra ver se eu sou... Tá bom, vai. Levanta aí, levanta aí, mas não vai ser pra mim. Ah, eu tô fazendo meu deck do Yu-Gi-Oh! Aqui pra não deixar ninguém ganhar. Não se preocupa comigo, não. Tá um blusinho muito show aqui pra mim, velho. Uno, o filme. Verso brasileiro. Ah, ele não tem vermelha. Ah, eu queria ter um pau gigante. Vai ver no rabo do estéreo. Eu esqueci que é vermelho que você não tem, né? Fica essa mesa, fica essa mesa. É pior que eu flipei porque eu não tinha opção, mano. Oh, adoro quando o macaco flipa a mesa. Boa, Paty. Reclama com o Paty feio, mano. Boa, Paty. Comeu o co-dele agora com arroz. Come aí no amarelo. Ei, teu estéreo vai ganhar no vídeo dele, mano. Se liga. Vai não, vai não, vai não, vai não. Se flipar, ele não ganha. Força amarelo, força amarelo nele, força amarelo nele. Eu não tenho como, eu não tenho como, mas já estou avisando. Não tem amarelo. O macaco fica desesperado. É para vocês darem seu jeito antes de passar a vez para a menção. Não é doendo, mano. Olha, não tem vermelho, não tem vermelho. Ah, não tem vermelho, beleza, beleza. Nossa senhora. Nossa senhora. Finalmente, finalmente, não comprou o jogo inteiro, porra. Sejam bem-vindos a mais um Uno Filme. Deixem like aí no canal do Gris e no meu e do Patife. Porque a gente não deixa o estéreo ganhar e o vídeo fica mais logo para vocês. Muito de nada. Muito de nada. Não gostei, viu, estéreo? Dessa cor jogada aí. Ah, era verdinho que você não tinha? Sabe quem você não vai gostar mais ainda? Hum, Patife. Tem um menino aí que não vai gostar mais. Ah, vai vir para mim, certeza. Tenho certeza. Não vai, mas se for para você, divide. O que ele tem? O que ele tem aí, Patife? Boa de cor lá. Tem um roxinho aí, tem um roxinho que ele está guardando, um escudinho. Hum, defensor dos poderosos. Eu ajudando você aí, falando que você podia ganhar. Você quer me fuder? É, não, mas ele está se protegendo, porque se você mandar aí o estéreo reba... E o... Se ele mandar você reba... Beleza. Ou em mim, né? Ah, se tiver invertido, né? Pô, esse jogo tá foda aí, né? Ah, já era para ter acabado. Vocês ficam aí com graça, mano. Ah, vou mudar a cor dessa porra. Ah, vai mudar a cor, não é porque você não tem verde, não, né? Não, você que sabe. E você, tem verde? Te salvei, né? Isso aí você não lembra. Porra, ninguém me salva. Não quero salvo, não, querido. O macaco está quietinho, cobrado pelos canos. Escolhe uma cor aí, você. Verde, não tem verde, não tem verde. Escolhe uma cor para a Tiff, rápido. Verde, 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 vai. É porque o Drizzy deve estar falando verde. Não tenho, não tenho. Vai, vai, pode ir, pode ir. Eu não tenho verde. Ele sabe que eu não tenho. Mas eu tenho. Hum, ordinário. Cachorro. Quem disse que eu não tenho também aqui, ó. Vai para a Tiff. E aí, tem agora ou mongolão? Eu tenho. Aqui, ó. E você, tem? Muito abençoado, velho. Eu botei já já, eu botei já já. Espera um pouquinho aí que eu já botei já. Espera mais 43 cartas virem do monte aqui que eu já botei já. Calma que eu já botei já. Olha, olha, olha. Olha como vem. Caralho. Aí, ó. Você não tem, otário. Estou vendo aí. Vai, mantém verde, mantém verde. Botei verde, botei verde, macaco. Vai que o macaco pode ganhar. Vai ser o que vier do monte, mano. Não pode vir um monte de bosta. Olha isso. Eu comprei oito cartas e lhe comprei uma. Vai comprar mais duas. Ah, não vou. Não vou. Vai, gasta, gasta. Aí, ó. Vai de... Tem uma coisa que eu não vou comprar mais duas. Ah, mas eu vou. Eu vou. Eu vou sim. Eu também vou, eu também vou, macaco. Comprei uma só. Olha, mano. Olha. Tá muito abençoado. Nossa, você... Eu já estou falando, velho. É para ele ganhar essa partida a qualquer custo. Eu acho que o jogo escolhe na rodada. Mano, é difícil, velho. É difícil, velho. Com vocês tentando rebater assim, é bem difícil. Não, mas o jogo te ajudando, caralho. Não, sim. Mas eu estou falando, é difícil, cara. Não, mas é difícil. É muito fácil. Vai. Isso, macaco. Isso, macaco. Vai, Pati. Levanta aqui ela. Opa, boa, Pati. Pati, quer que o vídeo acabe logo. Pati, já não está falando boa nenhuma. Aguentando mais, velho. O Pati bugou, né, Pati? Não vai acabar, Pati. Você não diz aí, mano. Vai acabar. Ah, eu pensei que ia vir para mim. Graças ao meu bom Deus. É tu, macaco. Estou sabendo. Eita, porra, Pati. É que eu não tinha... Desculpa, Pati. Eu não tinha opção, mano. Não, está embaçado. Eita, porra. O senhor do Uno. A sociedade do mais dois. Vamos deixar isso interessante. Boa. Agora ficou outro nível. Você joga aí. Ainda bem que eu sou o terceiro a jogar. Vai, Pati. Vamos ver, Stardust. Você não é o terceiro a jogar. Já derrubeu o microfone aqui, mano. Está foda, mano. Galera, não dá. Não sei se quer que eu faço o quê. Não dá, mano. Ainda bem que você não é o terceiro a jogar, né? O cara perdeu no próprio vídeo. É muito feio, né, mano? Ó, vou separar com essa porra aí, Dreddy. O cara perdeu no próprio vídeo com o jogo ajudando ele. É muito feio. O jogo me ajudando, mano. Ele comprou uma carta. É toda hora. Ele ainda perdeu. É muito ruim. Está foda. O que ele não tem? Já morreu. Como? Eu tenho 10 cartas, mano. Ah, já acabou, já. O que ele não tem? Vou desafiar mesmo. Vou botar meu Yu-Gi-Oh aqui. A gente tem duas amarelas, uma azul, duas pretas. Ah, tem pretinha. Quanto pretinha ele tem? Dois pretinhas. Ai, duas frutinhas. Gostou de fritinhas. Ai, meu Deus. Eu não sei. O macaco não compra, macaco. Eu não tenho o que fazer, querido. Esse coelhinho aí está na minha cara, velho. Deixa. Nossa, e essa cala aí? Eita, porra. Eita, porra. Desafia, foda-se. Eu já sei as cartas dele, não estou desafiando. Eu vou desafiar mesmo assim. Amarelo, amarelo. Um, quatro amarelo, um, oito, azul e um, mais quatro. Um, quatro amarelo, oito, azul e um, mais quatro. O Diri está roubando para mim. O Diri está roubando para mim, eu juro por Deus. Ele quer que acabe também. Quatro amarelo, um, mais dois e um, mais quatro. Vermelho. Oi, Esterinho. Jogou mais quatro nele, cara. Tem que jogar mais quatro aí, Pachipinha. E aí, Esterinho. Vai ter que foder o macaco com a mesa. Vai matar. Ai, ai. Até desanima, né, mano? Quando o cara está ganhando. Os caras estão mal felizes, mano, que a gente está fazendo isso. Não, agora, mano, qualquer um pode ganhar. Foda-se, mano, eu já estou por... Chega. Missão cumprida? Acabou. Para mim já deu, mano. Eu não vou desistir, eu quero a vitória. Já está com 12 cartas, ó. 13, 14. Não, você viu, eu falei. Um, não vou ao filme, missão impossível. O desabilitado, o Hacker. Para mim já deu, foda-se aí, ó. Você viu, eu comprei 30 cartas. Nossa, o Patico está com duas cartas e mudou mais de lado. Vamos desafiar de novo, só para ver. Um 5 verde e um roxinho. Mantém verde, mantém verde. Ele tem o 5 verde e aquela carta de fazer o verde. Não, mas eu consigo pular ele com o verde, né? Então vai. Aqui, ó. Vai, macaco. 5 verde e a cartinha de jogar as cartinhas para o alto lá. Deixa ele jogar a carta... Não, eu vou ter que comprar, senão vai foder. Eu vou ter que comprar. Senão ele ganha. Boa, macaco. Bate. Ele vai jogar. Bate. Fala uma cor aí, Dri. Põe azul. Vermelho ele tem? Vermelho tem. Tem a vermelha, amarela, o verde. Só não tem azul. Vai, Patico. Que cara, caiu no beijo do macaco. É, mas ele pegou a carta no baralho, mano. É que ele falou que ele tinha uma que ele podia jogar, que ele fez a rafa. É, então, ele usou de beijo. Ele usou de beijo, não, cara. Eu caí. Eu tava... Ele falou isso e fez uma cara de... É, eu, mano. Como que o pular pode... Como que o pular pode, tipo... Me fazer ganhar, tá ligado? Eu não tô perto de ganhar, velho. Eu não aguento mais. Eu já meti o fã desse aqui, mano. Qualquer um que ganhar de boa, só... Galera, quem tá assistindo o vídeo até aqui, porque esse aqui tá longo. Esse tá rude. Escreve aí Kid Bengala, só porque tá longo. Deixa o like e compartilha com os amiguinhos no WhatsApp. Fala, se liga essa porra, mano. Os caras sofrendo ali na minha partida. Os caras sofrendo, eu tô quase chorando. Manda pros teus amigos no WhatsApp, na moral. Cara, viado, já é meu aniversário e a gente não tá aqui, mano. Meu Deus, velho. Devolve o cupotip, devolve o cupotip. Vai ter que passar nada aqui. Eu percebi mais dois, mais um papel higiênico e um desentupidor na direita, mano. Tem, tem dos dois lados. Vai aparecer um embargo daqui a pouco, easter eggs. É o jogo sem fim. E jogará... Ou trabe no LOL. Ih. É o quê? É o quê? Ó, tem que focar no estéreo de novo. Trabe do trabe do trabe desse alhoiro. Tá chegando. Tô com sete cartas. Pode ir pra estar com sete também. É, mas pode ir, pode ganhar. Você não. A gente tem uma missão aqui ainda. Eu não tenho amarelo. Eu não tenho amarelo, galera. O cara já tá um drogado já no meio do jogo. Vamos deixar mais emocionante. Boa, macaco. E aí, Drizzy. E aí, Stalinho. Ele é macaco. Vai manter amarelo, manter amarelo que vai pro barulho. Não consigo, não consigo. Não consegue. Eu vou te poupar, Drizzy. Amarelo, amarelo, amarelo. Azul. Ah, o Patrinho tem verde. Os gatos precisam ganhar no susto. Não tá entendendo. O Drizzy quer ganhar na voz, mano. Azul. Eu quero ganhar. Tô com 11 cartas. Tô desapensando todo mundo. Tô pego todas as cartas na hora. O grito do macaco. Azul. Na hora da emoção a gente tenta, né, mano? Ainda bem que você pegou, macaco. Porque, ó. Ó. Olha pra onde ir. Essa voz. O que que você precisa, Patrinho? Fala pra mim. O que você precisa acabar com o jogo? Verde. Eu sei só que você não desafia o meu mais quatro. Eu nunca aguento subir a carta pra galera. Ó, vou manter o verde aí só pra você ficar feliz. Matou. Matou o verde. Matou o verde, eu choro. Eu vou até comprar. Não vou nem jogar o que eu tenho aqui. Matou o verde, matou o verde, estéreo. 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 Só pra garantir a missão aí. Só pra garantir a missão. Ah, eu não... Eu não... Eu não seguro esse B, ó. Vermelha, vermelha. Não fui eu que a gente pediu. Quer desafiar? Não tá entendendo. Mete mais quatro por cima. Mete mais quatro por cima. Mete mais quatro por cima. Foda-se. Ah, ainda bem que eu não ganhei carta. Ah, vai tomando. Querido, deixa agora mesmo seu like em uma nova partida de Uno. O filme. O recomeço. Caralho. Ah, eu falho. Cusão. Que legal que eu não vou fazer ideia do que eu tenho. Ah, eu vou dar as cartas do Pincelho. Caralho, que o jogo se encontra. As cartas do Pincelho. Caralho, mano. Eu só quero garantir o Pincelho. E eu podia ferrar o Patife, mano. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um recomeço. Oh, meu Deus do céu. Mais um recomeço. Molecada, você que gosta de vídeos longos? De nada. Meu Deus, mano. Tamo junto. Uno. Oh, desembara. Oh, desencana. Eu desencanei, mano. Desencanei. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, olha aí. Tanto meme nesse vídeo do estéreo que eu não sei nem qual que ele vai colocar no título. Mano, esse é um dos melhores vídeos de ONU de todos, cara. Será que ele vai colocar fui embora? Desisti do ONU, nunca mais gravou o ONU. Imagina agora, ele tá fora da câmera, imagina ele do ladinho ali olhando. Por que que eu faço, mano? Eu saí, por que eu levantei? O que que eu vou falar quando eu voltar? O que que eu vou falar quando eu voltar? Vou falar que o YouTube bugou meu vídeo? É, eu levantei pra errar, olha. Você viu o que? Ele levantou, não é a porta nem abriu, né? Ele levantou, foi até a porta do quarto. Esse é o vídeo que eu vou falar com as minhas infelicidades da história, velho. Vamos lá, foda-se essa merda. Ah, mas isso é da hora, isso é maneiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Trabi. Trabi do Trabi do Trabi do Trabi do Trabi do Trabi do Cé Loura. Cé Loura. Não, já. O coelhinho é bom, já baixei pra baixo de 18 cartas aí, mano. O coelhinho é show! Tô tido você, meu Deus! É gostoso! Porra, macaco. Porra, macaco. Porra, eu me perdoe! Osны Me brindos mais ouvidos de... UNO? De... UNO, Assaga. Mano, mas o Drizzy tem... Ele não tem vermelho, mano. Não, não, não. Ele não tem. Ele não tem vermelho. Ele clicou automático, mano. E eu vou mudar pra vermelho. Juro por Deus, velho. Juro por Deus. Seria o fim, Juno? Jamais, mano. Jamais. Mas eu juro, eu não tava de vermelho, não. É só não jogar vermelho que acaba o sofrimento. Joga vermelho, joga vermelho. Não, não tem essa de ninguém ganhar, não. Joga vermelho. Roda, isso. Boa, bota pra fuder. Ai, compra lá, bonitão. Sério? Você caiu nesse bait? Nossa, Sterinho, tu caiu no bait. Não, mas ele não tem vermelho. Não tem vermelho, tem certeza? Tenho, tenho, tenho. Certeza. Tenho. Mas a gente vai descobrir na próxima rodada. Que nessa aí ele não joga. Eu vou manter vermelho, mano. Eu tô confiando na tua cara. Olha aí, Sterinho. Mas e aí, Patife, o que você acha? Eu não sei. Verde. Podia ser o Akau é sua, né? Não, fala aí, fala aí. Eu não sei, honestamente, eu não sei. Passo nem ideia. Foda-se, vermelho. Queridos, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer um pouco de saga aí, não sai daí, tá bom? Pega a pipoquinha, que agora eu vou pra 30 cartas. Mantenha vermelho aí, hein, mano. Não gostei. Que ele vai ter que comprar de novo. Não, Patife. Vermelho, vermelho. Não. O Patife não tem vermelho também, não, filho. Mas mantém, não ia ser ele jogando. Ia ser você. O Patife tem azul e amarelo. É azul e verde. Ih, e agora? Ficaram confusos, hein? Azul e verde. Ele tem azul e verde. Azul e verde. Mantenha verde, o Patife tem ali. Mantenha verde, mantenha verde. Uau. Uau. Então vamos. Levantei. Não tem. Passa, passa. Porra, mano. Vai, Patife, joga essa verde aí que a última vai ser azul. Não. Mas e o número? Qual que era o número da azul? Foda-se, foda-se. Deixa na sorte. Qual que é o número da azul, Patife? Sejam bem-vindos a mais um. Pô, não. O recomeço. Engraçado. Lá eu vou comprar 40 cartas. Ih, mandou vermelho. É o jogo. Olha, está em fio. Também que agora o Patife compra ou descompra também. Que nos guiará. Mano, na moral, os inscritos. Você aí que é inscrito do estéreo, pode me agradecer no Twitter, mano. Eu estou tornando essa partida interminável para você. Vai lá no Twitter e me dá um obrigado. Mano, e eu não sei nem quanto tempo está de jogo, velho. De acordo com meus cálculos, três horas. Não dá três horas. De acordo com meus cálculos, passou três anos já. Eu tenho que fazer o exame de próstata já, mano. Eu tenho que fazer o exame de próstata já, mano. Ih, olha o Drizzy lá. O Drizzy não está aqui, mano. Talvez sempre para mim, mano. Você é para comprar no mínimo cinco. Comprar duas. Mais duas. Mas eu vou ter que comprar cinco do mesmo jeito. Fico olhando. Dois. Três. Três. Vai, está bom. Está bom. Como é que é, Drizzy? Você não comprou cinco? Comprar mais duas aí. Quatro. Cinco. Boa, Drizzy. Ó, gente. Boa, boa, boa. Ah, tá bom. Você acha que é boa? Ah, por mim, filho. Eu já nem estou aqui mais jogando. Está só o Pelotão Tomático aqui clicando. Pelo Pelotão Tomático. Olha, pessoal. O pessoal está me agressindo aqui. Hum, um ele tinha. Um ele tinha. Um pode dividir também. Oito. Eu tenho tudo aqui, querido. Será que ele tem... Azul? Azul ele tem. Azul, por cima de mim? Eita. E aí? Vai, macaco. Eu tenho para cortar? Não. Tenho nada, mano. Tenho nada. Macaco, manda número, caralho. É, não. Eu vou ter que fazer uma contravenção penal aqui. O que ele não tem? Vermelho. Também não. A mente, por amor, a gente põe a mão. Ih, não tem azul também. Tem azul também, não é. O fogo da paixão. Bora, bora, bora. Deixa se queimar. A mente, por amor. Opa, o vermelho da paixão. O vermelho da paixão. Ah, agora o jogo parece que está... O vermelho não pode parar. O jogo está favorecendo alguém aqui? Alguém maronizo? Acabei de comprar oito cartas. Ah, comprou. Aí eu tenho um pico de sorte. Comprou. Ah, macaco. Faz isso comigo não, mano. Macaco, vê se não mexe comigo. Que meu estilo é neurótico. O que ele tem, Stary? O que ele tem? Eu não tenho tudo. O que o macaco tem? Fala aí. Eu tenho tudo. Então vamos deixar isso aqui recheado. Opa. Ah, ha, ha. Opa. mudou para vermelho, mongolão? Tudo bem, mano. Nossa. Olha como vai o Chewbacca, mano. Eu vou desafiar só para ver o que ele tem. Eu acho que acabou. Não tenho o que fazer. Tem que dar mais dois nele. Não adianta dar mais dois, que eu rebato qualquer coisa. O jogo acabou, mano. Bloqueia, bloqueia. Não tem mais o que fazer. Volta, volta, volta. Tem como voltar? Você consegue voltar? Tem, não tem. Tem sim. Ah, então só mantém, peraí. Não adianta nem tentar. Boa! Ah, é sério? Não, 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 não. Não, não, não. Queridos, aú. Caralho, você já tem que vir a um no filme, queridos. A partida sim. Totalmente por amor. Só para garantir só mais duas aí. Para ele usar o escudo, para ele usar o escudo. Violentão, violentão. Ai, caralho. Vai, Drisco. Vai ter que usar o escudo agora. Agora vai ter que despertar esse escudo aí. Vai, Patife. Ah, isso tem. Ah, mano, os moleques que estão assistindo esse vídeo devem estar tão felizes, velho. A partida já está durando uma hora mesmo. Não, vocês são malucos. Vocês são malucos. Eu só tenho essa, essa. Foda-se, foda-se. Bagulho é entretenimento. Você faz essa porra por amor, não faz? E aí, Patife, tem azul? Não. Não. Será que vermelho ele tem? Tem vermelho, Patife. Tem vermelho, por favor, Patife. E aí, Patife? Ah. Caralho. Não. 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 É oito. Meu Deus do céu. A gente vai matar o Patife na cadeira, mano. Depois, por isso que ele não quer jogar a única gente, mano. Você tem noção que a gente está quase todo mundo com quase dez cartas, velho? E eu vou comprar a carta. Não, eu estou com vinte e quatro cartas. Mano. Eu estou rindo, mas eu queria muito estar dormindo já, velho. Nossa, mano. Na moral, você que é inscrito do estéreo... Quatro e oito. ...que está assistindo esse vídeo, você devia divulgar nossos quatro canais aí, até os posts da sua rua, nego. Na moral... Baixe o vídeo e reposta. É. Na moral, vocês deviam publicar esses... ...nossa, mano. Devia ser passado na escola. É. Vocês viram que convencer o diretor da escola de vocês a fazer todos os alunos se inscreverem no nosso canal aqui e dar like no bagulho tudo. no bagulho tudo. Eu vou pegar duas cartas a mais. Acabou de vindo um monte o bagulho. Só para ver o que o macaco tem. Eu te falo o que eu tenho, são cinco cartas azuis e duas verdes. Foda-se, eu falo o que eu tenho. Ah, eu queria morrer, mano. Eu consegui ficar com três cartas pretas na mão. Três. Então vai, gasta aí, mano. Não, aquela hora. Agora acabou, né, Neville? Porra, macaco. Ó, eu vou botar vermelho. Porque o Pachip não tem. Deixa os bots jogando, deixa o estereo gravando para o bot e vamos dormir. Não, não. Eu fico até o fim nessa porra aqui, mano. Ah, o deles ajuda. Por causa disso, eu vou acelerar o bato. É, Pati, eu vou te ajudar, Pati. E vai vir a bombinha para mim. Será que não tem mais nada? Ah, eu queria dar o pinho. Ah, o dedinho, dedinho. Ah, caralho. É a chance de todo mundo ir dormir. É a chance de todo mundo ir dormir agora. O que ele tem lá, estereo? Eu buguei, eu buguei. Não funciona mais. Em nome do seu público, mano, o que ele tem lá? Eu não sei o que ele tem, mano. Eu compro se precisar para foder ele, mano. Eu tenho para mudar de cor, só não sei a cor. Você tem mais quatro aí? Não, eu tenho normal, só para mudar de cor. Não, então mate. Foda-se. Vai. Ele mudou de cor e não acabou o jogo. Ele não tem vermelho. Não consigo clicar, não consigo clicar. Ele não tem vermelho então, beleza. Beleza, então beleza, ele não tem vermelho, pessoal. Não, não consigo clicar no mundo, querido. Perdão. E vamos jogar mais 40 minutos. Meu Deus. Essa desgraça. A gente quebrou o jogo, pessoal. Mano, se você está aí assistindo esse filme até agora, meus parabéns. Você é um guerreiro rude. Comenta, comenta tudo o que a gente já falou para comentar. E mais, eu tenho um pintão gigante. É, você tem um pintão gigante que eu sei, mano. Se você está assistindo até agora, seu pintão maior aqui, minha perna. Todo mundo com carta pra caralho de novo. Uno, a morte. Apresentando. Puta, deu um erro no meu jogo, sério. É ruim, hein? A gente vai fechar e vai gravar tudo de novo. Macaco, desconta nele aí, mano. Eu dei três loops na música do jogo, já. Hum. Já pensou se essa música dá copyright? Mano, quanto tempo de gravação deu já essa partida? Eu não sei, deu três gigas já. Três gigas pra mim também. Foda-se. 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 Engole aí, otário. Nossa, eu tenho se tomou cinco, mano. Ai, ai. Até buguei aqui. Oh, meu Deus. Eu vou jogar também. Só porque eu fico feliz com a minha desgrava. Você também ficou feliz com a minha? Não consigo, não consigo, não consigo. Foda-se. Meu Deus, mano. O Macaco merece ganhar essa partida. Ele não ganha nenhuma hoje. O que você precisa pra ganhar aí, Macaco? Fala pra mim. Azul, com o Azul você ganha. Eu preciso da luz de Jesus Cristo. Porque essa partida é interminável, mano. Eu preciso da luz de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. É o ciclo sem fim que não terminará. Mano. Caralho, essa partida tá muito grande já. Tá muito grande, mano. Tá muito grande. Estriba ela. Não, não, não. Não posta ela não. Faz uma stream e passa o vídeo. Tem que postar, molecada. Não, é pra provar que os mulek não vão pular o vídeo. Você streama o vídeo, velho. Ninguém vai poder pular essa porra. Tem que postar a ONU pros caras poderem ver o replay. Mas depois vira vídeo de novo, cara. Aí vira void. Acabou o vídeo, fecha a stream e aí já era. Só pra ninguém poder pular, velho. Todo mundo tem que crescer até o fim. Pô, aquela partida que eu postei editada, vocês acham que eu devia postar na internet? Ah, tem que meter tudo, mano. ONU não é dita não, filho. ONU é só íntegra. Porque os mulek ficaram puto. Não, mas aquele dia eu não ia ter tempo de upar. E aí os mulek ficaram puto. E aí eles falaram a aposta do vídeo inteiro. Não, mas tinha que ter dado o regime mesmo. Cortar ONU. Cortar todos os caracos. Cortar todos os caracos. Cada jogada é um brilho, mano. Cada jogada é um brilho, mano. Mas vocês reupariam na íntegra? Não, eu tenho vídeo de uma hora no meu canal, macaco. Não, eu tô falando de reupar, mano. Ah, reupar, reupar, reupar. Ah, não, não, reupar não. Não, reupar é só quando o YouTube buga. Fala aí no vídeo do estéreo se eu devo reupar o bagulho ou não, mano. Que eu cortei e deu 20 minutos. O Totacho tem 55. Ah, mas acho que agora não tem graça que a gente vê o final, né? Esse é o vídeo. Mano, eu tenho 7 cartas pra Tiff 8, Drizze 13 e o estéreo 18. É como se a gente tivesse tido um começo muito ruim de partida a 2 segundos. O Pati foi o que tem menos cartas, né? Agora há pouco? É, eu também passei por isso. Eu tinha 3, lembra que tinha 3 cartas pretas? Aliás, 2 pretas e 1 roxa. Eu consegui perder. Mano, o estéreo tá com 15 cartas, velho. Ele já esteve com 35. Nesse vídeo. Ah, macaco. Que cor de cocô! Não! Mas aqui é a única que eu tenho. Ah, é a única que você tem? Não, tem a vermelha também. Nossa Senhora! E amarelo, tem fé? Tem não. Meu Deus, mano. Onde que a gente vai parar assim, velho? Ô, na amarelo, eu aproveitei aqui essa parte de atualizar meu currículo. Tô mandando agora pro McDonald's. Bora, 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 bora! Caguei pro YouTube. Não quero mais. Meu Deus! A gente já tá erradando ainda. Ele ainda quer ganhar. Da hora que tá cagando aí, ó. Ele tá mantendo cartas. Eu tô com o máximo de concentração possível. Eu tô com o máximo de concentração possível, mano. Mas eu já tô, tipo, idiota já. Essa é a melhor partida de 1 até hoje, velho. Vai pra Tiff, vai pra Tiff. Eu apaguei a luz aqui. Eu vou tirar um cochilinho, mano. Isso, verde. Boa, verde. Manda verde que o bagulho é carro. Qual mistério? Vai, macaco. Vai, macaco. O que mais você precisa? O que mais você precisa? Azul. Minny. Tenho duas azuis, velho. Eu tô jogando lá na mesa já. Tá, então vai. Azul. Azul, sério. Muda pra azul. Eu tenho duas azuis. Eu mudo pra você, macaco. Pelo amor de Deus. Azul? Vou manter, vou manter. Difícil aqui, mas vou manter azul. Vai. Caralho. Boa, 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 boa. Desputa, macaco. Desputa, macaco. Eu vou desputar. Eu vou desputar. Eu vou desputar. Eu tentei. Eu queria que vocês fossem lavar a louça também, né? Pra colocar a mesa pra mãe, mas eu... Eu... Eu não deixo nada. Eu lembro que eu tinha maior raiva, mano, quando minha mãe mandava colocar a mesa. Sério? Nossa, é o diabo, mano. Eu já recebi cinco, coelho. Eu recebi cinco na última, filha da puta. Ah, eu também recebi cinco, coelho. Recebi quatro agora. Onze cartas, dez cartas, onze cartas e cinco cartas. Elogia o senhor dos Unos, a sociedade do Uno. Tem macaco, você é amarelo? Uno. E os dois mais quatro. Vou, macaco, melhor momento pra não pular. Tem verde, macaco? Tenho. Tem tudo, velho. E tu, Dries, tem verde? Não, eu quero ver se o macaco tem outro verde. Fiz a puta. E aí? E aí, vai mandar essa ou vai pegar quatro do monte? Lembra que eu colocou que o macaco tinha duas cartas? Meu Deus, mano. Onde a gente vai parar? Bem-vindos ao Uno. A saga. A velhice. É, eu ainda preciso sair daqui, fazer thumb. Meu dia, minha madrugada não acabou não, pessoal. Meu Deus, mano. Galera, pela mãe. Ai, vermelho, você tem problema, cara. São quatro e dezenove da manhã agora. Estamos jogando mais ou menos desde uma da tarde. Pô, você viu que a gente já fodeu o estéreo de novo, né, mano? Ah, mano, me esquece um pouco, Dries. Na moral, velho. Não dá pra o estéreo jogar, não. Não tinha o estéreo jogado, não. Olha, eu tenho que fazer duas thumbnails, upar um vídeo, mandar um vídeo pro editor. Eu tenho que jogar o campeonato de LoL hoje. Eu tenho que dar o cu. Ah, se fode aí. E a gente tá aqui. Há três horas no Uno. E nenhum filha da puta entrega o jogo. Eu tô desacreditado. O videogame é isso aí, mano. Lembra aquela época da entreguinha? Que o estéreo entregava... Eu nunca entreguei. Nunca entreguei. Porra, não. Porra. Agora os caras tão como? Entreguei uma vez sem querer, mano. Sem querer mesmo. E o Dries tá com muito sorrisinho. Já já essa porra vai dar ruim. Não é que você não entregou. Aquela vez que você tinha duas cartas pretas pra... Hã? Uma carta preta. Pra acabar o jogo. Duas. Tinha duas cartas pretas. Eu esqueci. Mas era o Patife que ganhou, mano. Pra Tife que ganha. Pra Tife que ganha. Pra Tife que ganha. Pra Tife que ganha. Pra macacos e macacos. Eu compro a carta. Ai, que risco. Vou deixar o bagulho aí do rodeio. Meu, mano. Tem todo mundo com pouca carta, velho. Não é possível. Tá. Estava todo mundo com pouca carta. Vai desculpar essa porra. É, boa. Essa porra. Olha o Dries com o Uno. Ai, não. Ai, não. Será? Ah... Será? Tá? Muito obrigado, queridos. Acabou o Uno, o Fiome. Subindo os créditos agora aqui, ó. Ae! Ae! Eu vou dar um beijo pra minha mãe. Um beijo pro meu pai. Show, galera. Faça no canal dos caras. Tem mais Unos lá. Tamo junto. Gris ganhou essa. É nóis. Bate aqui. Bate aqui. Todo mundo bate aqui, ó. Bate aí. Um, dois, três e... Uh!